Com a série de entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre. Hoje eu recebo aqui no estúdio o doutor Tiago Duarte, do União Brasil. Doutor Tiago tem 52 anos e é médico. Ele é candidato na chapa da Juliana Brizola, do PDT. Bom dia, doutor Tiago. Seja... Bom dia, Gão. Bom dia, seja muito bem-vindo. Satisfação é nossa. Primeiro, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores e contasse um pouco da sua trajetória política até aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu sou um médico que está deputado. Eu tenho 52 anos, como tu mencionaste. Eu sou médico formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, eu tenho uma biformação. Eu fiz medicina e depois eu fiz direito. Tive três mandatos de vereador, sendo presidente da Câmara de Vereadores em 2013. E estou no meu segundo mandato de deputado estadual com sede em Porto Alegre. Fui professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por oito anos, dando aula de medicina legal para o direito. E sou médico concursado do município de Porto Alegre, agora licenciado, e perito médico legista do estado do Rio Grande do Sul, já desde 2004, agora também licenciado. Sou esposo da Magda, minha esposa há 15 anos, e pai da Maria, que tem 14, do João Pedro, que tem 12, e do João Miguel, que tem 11. Uma fase de adolescência, pré-adolescência, que é bastante desafiadora. Mas a Magda, em função da minha ausência, tem suprido todas as dificuldades e os entraves desse período dos guris e da menina. Candidato, caso a chapa seja eleita, Juliana Brizola e o senhor, qual será o papel do vice-prefeito nessa chapa? Nós somos a única chapa realmente verdadeira. Eu tenho uma trajetória que se complementa com a trajetória da Juliana. A Juliana foi vereadora também, foi deputada estadual, com sede em Porto Alegre. E nós somos a única genuína chapa. Eu tenho funções, eu não estou lá para ocupar um CC, não vou estar lá para adicionar tempo de televisão ou fundo partidário. A gente está para realmente somar e poder, em conjunto, achar as soluções para a cidade de Porto Alegre. A minha atuação vai ser muito objetiva nos bairros mais vulneráveis da cidade, principalmente na Zona Sul e Extremo Sul, que eu já trabalho como médico há 24 anos. Hoje é um dia terrível para o Lamy, para o Lagiado, para o Beleinovo e para a Restinga. Bairros abandonados pela Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, com esse vendaval, com esse vento todo, as comunidades lá estão sem luz, inclusive chamando a Record em função disso. Então, eu vou ter uma atuação muito forte nisso. Atuo também, já atuo como parlamentar, vou atuar na Prefeitura na questão do desenvolvimento econômico da cidade. Já tenho pautas delineadas com relação a isso. Mas, profundamente, eu vou mergulhar na grande crise que Porto Alegre tem na área da saúde. São 132 mil pessoas de Porto Alegre, em Porto Alegre, que esperam uma consulta, uma cirurgia ou um exame. 132 mil. É a maior demanda reprimida dos últimos 10 anos. E nós vamos atuar muito fortemente para isso. A gente tem soluções para isso. A gente vai fazer um grande mutirão de consultas e cirurgias. Nós vamos zerar essa fila em alguns meses, podem ter certeza disso. Eu trabalho há 24 anos, já trabalhei em todas as regiões da cidade. E a gente conhece profundamente o assunto. E a gente vai impedir que essa fila volte a se formar. O recurso sai, Galmão, do projeto ProHospitais. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa, eu, o Ayrton Arts e o Cláudio Tati, três deputados, um projeto de isenção fiscal, ou seja, as empresas abrem mão do ICMS e colocam esse ICMS em projetos. Então, esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, já foi sancionado pelo governador Eduardo Leite e está em fase de regulamentação. Ela deve ser regulamentada até o final do ano. E a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos ter a injeção de mais de um bilhão de reais por ano em saúde pública a mais, a partir do governo do Estado. Então, esta oportunidade nós vamos utilizar para zerar a fila. E podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Na sua visão, candidato, qual a pauta mais urgente para ser debatida, junto com os vereadores da Câmara Municipal? A Câmara Municipal, sem se debruçar sobre os problemas da cidade, sobre saúde, educação e defesa da cidade, mas, sem dúvida nenhuma, o grande desafio do próximo período é o Plano Diretor de Porto Alegre. Nós temos o compromisso de, com muita transparência, enfrentar a questão da modificação do Plano Diretor, a modernização adequada do Plano Diretor, sem interesses exclusos e com um capital político capaz de poder fazer isso e dialogar com a sociedade sobre o que a sociedade entende que é melhor para a cidade. Claro que baseado em critérios técnicos, mas sempre ouvindo muito e dialogando com a população. O Plano Diretor é o assunto mais importante, sem dúvida nenhuma, do próximo período, do próximo gestor, e ele tem que ter condição política e anímica de poder fazer isso. O que a atual gestão, por exemplo, não tem. Candidato, por que o nosso telespectador, o nosso eleitor, deveria escolher a chapa do senhor e da candidata Juliana Brizola para administrar Porto Alegre? Porque nós estamos mais preparados. Nós nos preparamos para isso. Nós fomos vereadores em Porto Alegre. Nós fomos deputados com sede em Porto Alegre. Eu sou deputado com sede em Porto Alegre. O nosso anseio, o nosso desejo, a nossa vontade sempre foi essa, de poder servir a cidade que nós nascemos. Nós somos a única chapa que os dois nasceram em Porto Alegre, que os dois se desenvolveram a sua vida, criaram a sua família, criam a sua família, vão morar aqui em Porto Alegre. Então, nós somos a chapa mais preparada para enfrentar os grandes desafios que Porto Alegre vai ter. Porto Alegre vai ter desafio na defesa da cidade, os 64 quilômetros de diques e anteparos, as casas de bomba, vão ter que botar gerador, elevar a casa de máquina para que Porto Alegre não acabe afundando, alagando com sol, com sol, como aconteceu no Menino Deus na Cidade Baixa. Porto Alegre tem que enfrentar os graves problemas da educação, com o projeto da Juliana da Escola de Tempo Integral, tirando as 3 mil crianças que não conseguem vaga na escola e colocando essas crianças na escola, evitando situações de corrupção, como a gente tem visto. Secretária presa só teve nessa última gestão e profundamente mergulhando e enfrentando com coragem, com confiança, a questão da saúde, que certamente vai ser muito melhor do que está sendo e hoje faz com que pessoas com doenças curáveis se tornem doenças incuráveis pelo transcurso de tempo, pela incompetência da gestão pública municipal. Candidato, deixo um pouco mais de dois minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, quero chamar o cidadão de Porto Alegre para essa grande reflexão. Nós nos preparamos, como eu falei, para esse processo. Nós temos diversos problemas na cidade que precisam ser enfrentados com coragem, com confiança, mas com diálogo com as comunidades. A mobilidade urbana, por exemplo, é um desafio. Hoje as pessoas têm sido carregadas de forma desumana nos ônibus da cidade, que não cumprem o horário, que não têm fiscalização, que não têm gestão. Na saúde, além do mutilão, nós precisamos abrir hospitais que estão prontos. Falo especificamente do Hospital Parque Belém, falo do Hospital Porto Alegre, falo da Beneficência Portuguesa, a partir de parcerias público-privadas. E nós temos que fazer com que o recurso que estava no DMAI, de 400 milhões de reais no final de 2023, seja utilizado para defender a cidade. Nós acreditamos, nós não somos contra nenhuma espécie de parceria público-privada, mas nós acreditamos que o DMAI tem que ser público. E é nesse toado, e é nesse caminho, que a gente vai trabalhar ao longo desses próximos quatro anos. O que a gente pede aqui, Galmão, é que a população nos dê esse voto de confiança. Porto Alegre tem três opções. A primeira é continuar mergulhada no alagamento, é piorar na gestão, é ter como tônica desvio de recurso público. A segunda é voltar 30 anos para trás, de uma administração que terminou com a escola de tempo integral do Colares, que foi a administração do PT. E a terceira via, que é a única via, é nos dar a oportunidade de poder administrar a cidade com amor, com fé, com coragem e com muita confiança. No dia 6 de outubro, é Juliana Brizola, 12. Obrigado pela participação, bom dia e um bom trabalho. Muito obrigado. Oito horas, dez minutos.